Nessa segunda aula de jQuery então, vamos falar mais um pouco sobre o que é possível fazer acessando propriedades do CSS e aplicando os efeitos aqui então por exemplo, esse modo aqui, esse efeito que ele fez foi um fade out então ele diminui a opacidade da div até desaparecer e então o clickme aqui ocupou o lugar dela lá então o que ele fez na verdade, seria a mesma coisa de dizer a colocar aqui em cima por exemplo, display opa, none então nós dizemos que o display dessa div é nulo, ele não vai ser exibido então essa animação fez isso com ele então já que aqui a gente chegou no CSS e colocamos aqui display none a gente pode fazer o efeito contrário aqui em vez de colocarmos um fade out, podemos colocar um fade in então vamos no live view e clicamos aqui ele aparece em vez de desaparecer como eu disse para vocês aqui nós podemos colocar parâmetros para animação eu posso colocar aqui então, por exemplo, fast salvar se eu clicar aqui então, ele vai aparecer de uma forma mais rápida se eu colocar slow, vai ser um pouquinho mais devagar além de colocar fast, slow, rápido e devagar a gente pode colocar qual tempo que a gente quer que essa animação seja executada por exemplo, nós podemos colocar aqui quantos segundos ela vai demorar para ser executada então tem que ser em milissegundos milissegundos então eu vou colocar 4 mil sem as aspas, tá? só o número então agora eu clico e ele vai demorar cerca de 4 segundos para ser executada completamente nós temos vários efeitos aqui como por exemplo, o slide up se eu clicar aqui não, aqui deve ter que ser slide down porque ele já está fora da nossa tela, né? o display está nono então, se eu clicar aqui ele acontece um slide de cima para baixo e se eu clicar se eu tirar esse display nono aqui fazer com que esse quadrado fique aqui já e fizer agora um slide up olha o que acontece então vai executar o slide up mas pode ser muito mais rápido como por exemplo, 2 segundos cerca de 2 segundos aqui ou 1 segundo ou menos que 1 segundo então por aí você já imagina como é feito as animações bom, vou colocar aqui um slide slide down de novo vou aqui em cima colocar o display como nono vou aqui embaixo depois desse click aqui colocar um uma linha para separar aqui opa aqui embaixo vou colocar um parágrafo vou colar um texto nesse texto então eu vou colocar algumas alguns links aqui então o Biro falou aqui eu vou fechar um link aqui e em Mac nessa frase aqui também ok, então coloquei dois links aqui beleza? eu vou no CSS aqui agora eu vou configurar o link desse parágrafo em vermelho vou colocar aqui color red então ele fica em vermelho aqui eu quero fazer o seguinte ao clicar aqui eu quero que o slide venha de cima para baixo e a cor do texto aqui dos links dos links muda de vermelho para azul como eu faço isso então no jQuery eu venho aqui e coloco o sinal de dólar abro aqui mostro o PA isso aqui tem que ser dentro de aspas eu vou colocar um ponto e depois tem que colocar CSS porque eu vou alterar uma propriedade CSS e não vou mais acessar um efeito aqui do jQuery aqui entre parênteses eu vou colocar a propriedade que eu quero alterar que é a color vírgula o valor que eu quero então eu quero mudar para azul então eu vou colocar blue fechar ponto e vírgula então vamos testar isso aí agora aí então assim que eu clico o slide veio para baixo e as cores daqui mudaram tá aí deu certo então então é fácil para acessar você vai colocar os objetos que vão ser alterados no caso foi o parágrafo e o link do parágrafo alteramos a propriedade CSS que foi a cor e o valor dessa propriedade que foi blue então